Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra te ensinar a lavar, pendurar pra secar e a dobrar seus jeans, tá? Eu vou focar aqui em calças hoje, mas a gente vai começar aprendendo o que pode ser lavado com as calças jeans. Então, vem comigo! Gente, você sabia que calça jeans pode ser lavada com roupas de ginástica? Qualquer roupa de material sintético, na verdade. Então, na hora de separar suas roupas pra lavar na máquina, separa as calças jeans e as roupas de ginástica. Por quê? Ambas não podem com água quente, então você vai lavar no ciclo com água fria, tá? E vai ser ideal juntar esses dois tipos de roupas pra não ter que misturar com mais nenhuma roupa. E pra lavar a calça jeans, você tem que primeiro abatuar ou fechar o zíper, tá? E você vai tirar também os bolsos pra fora. Desse jeitinho aqui, você coloca na máquina. E aí, na hora de secar, gente, você vai fazer como eu fiz ali, ó. Olha só o que que é. Eu vou puxar pra cá. Primeiro, você vai colocar no grampo das pernas da calça ou mesmo dos shorts, tá? E assim, você vai pendurar a sua roupa. Por que isso? Porque assim, sua calça jeans seca com a aparência de mais bem passada, facilitando o passar. E também vai secar mais rápido. Porque a tendência da água é descer, né? Então, a parte pesada fica pra baixo, tá? Assim, sua calça jeans seca muito, muito mais rápido. E na hora de dobrar, gente? Na hora de dobrar, você vai ter esticado, ter dobrado adequadamente a sua calça. E essa parte aqui extra, você vai dobrar pra dentro, tá? Se você for pendurar no cabide, basta colocar o cabide aqui. A minha calça ainda não está passada, tá, gente? Bolsos pra dentro novamente. Depois de passar, você vai dobrar assim. Tá vendo? Que ela fica por inteira. E aí, você pode ou dobrar assim mesmo, ou dobrar mais uma vez. Olha só como fica um quadradinho bem bonitinho. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Por favor, fica aqui comigo no Dona Perfeitinha. Aproveita pra curtir e se inscrever, caso não seja inscrito, tá? E a gente se encontra, eu espero. Até! E aí